Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um engavetamento na noite deste domingo na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP-101, em Hortolândia. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 6. De acordo com a polícia rodoviária, um motorista de 49 anos saiu do carro para verificar uma colisão traseira, foi atropelado e morreu. Na sequência, uma mulher que dirigia outro veículo e parou para prestar socorro, teve o veículo atingido. Ela e o motorista de um terceiro veículo ficaram feridos e foram encaminhados para unidades de pronto atendimento. O trecho apresentou lentidão.